Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje é quarta-feira Hoje é quarta-feira? Quarta-feira? Quarta-feira E já são quase duas da tarde Uma e meia da tarde e eu estou aqui, ó Deitada na minha cama Olha só a situação da pessoa Estou debaixo das cobertas Vendo a fanpage Vou editar vídeo, vou editar post Gente, hoje eu peguei o dia Tá chuviscando lá fora bastante Desde cedo, tipo, eu nem fui na aula Por causa disso também E eu tô toda escabelada Tô assim, tipo, morrendo aqui E gente, meus olhos estão Com lápis aqui embaixo, ó Enfim, vocês viram minha unha, gente? Olha só Uma âncora Thaís arrasa Beijo, Thaís Obrigada por fazer as minhas patinhas Ficarem lindas E olha, gente, eu fiz segunda-feira Hoje é quarta e ainda está intacto tudo Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Eu fiz um vídeo de novo Só que não vlogs Não vlogs diários igual eu fiz esse mês, tá? Então, por favor, por favor, por favor Deixem aqui nos comentários Sugestões de vídeos Pra eu gravar Vídeos práticos, pessoal Porque Como eu tô sem tripé ainda O tripé do celular ainda não chegou Eu pedi pelo AliExpress E depois eu vou contar tudo em vídeo pra vocês Claro Mas eu pedi um kit selfie E o kit selfie vem com aquele adaptador Pra colocar em celular Então eu consegui usar aquele adaptadorzinho Pra colocar no meu tripé grande O meu celular É... Que mais? Comprei o tripé pequenininho Pra colocar na bancadinha Assim, ele é pequeno Tem, sei lá, um meio metro Meio metro, não Deve ter 30 centímetros 20 centímetros Sei lá Que mais? Então, assim Eu gravo tudo meio na gambiarra ainda Vocês sabem Eu gravei também, pessoal Um tourzinho Um mini tourzinho, assim Pelo meu quartinho Da onde eu gravo Pra vocês Vocês me pediram muito Então eu gravei E é legal também Porque eu tô Querendo arrumar Na verdade Eu tô querendo Já faz bastante tempo Mas, assim A gente vai começar a arrumar Esse mês Ainda se der Arrumar aquele quartinho Só pra gravar vídeos Tipo, ficar um mini escritório De bagunça, sabe? Porque aqui no meu quarto Eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona Aqui no meu quarto, tá? Eu vou mostrar aqui da cama mesmo Mas, ó Aqui no meu quarto Onde eu durmo Só tem a minha cama Então fica aqui A cama Encostada nessa parede Aqui, ó Aí aqui tem um monte Garrafinha de água Um café e tal Gente, dá uma olhada O tanto de garrafinha de água Que tem A pessoa vai trazendo E vai deixando Aí tem uma cartolina Mas, enfim Tem Aqui já é outra parede Então é uma parede enorme Ali é a porta, ó Ali naquela parede Tem um espelho Perto da janela Tem uma Tábua de passar roupa E um monte de roupa Ali no chão Que é tudo roupa Que tava no chão Porque eu não tinha Lembra que eu mostrei pra vocês? Tava em cima da tábua Caiu no chão A janela tava aberta Choveu E agora molhou Então eu preciso Pôr pra lavar Só que como não para de chover Não tem como lavar Enfim Então o que que eu vou fazer? Que vocês viram que aqui no meu quarto Não tem nada Só tem a cama Um criado mudo E tem só um Uma tábua de passar roupa Que na verdade Ela tem que ficar fechada E não aberta, né? O que que eu vou fazer? Naquela parede ali da cama Eu pretendo colocar o guarda roupa nela Que nessa parede Que tá aqui do outro lado É onde tá o meu guarda roupa Lá no quartinho Do Da onde eu gravo Então eu quero colocar nessa parede Eu quero desmontar o guarda roupa Que tá lá E montar nessa parede aqui Porque, gente Toda pessoa normal Tem um guarda roupa no seu quarto Por que que eu não tenho? E como lá o quarto é muito pequeno Eu quero tirar todas as coisas de lá E organizar Ficar só um cantinho de gravar mesmo Bonitinho Ajeitadinho Pra ficar visivelmente bonito pra vocês, tá? E pra mim também Porque é muito mais gostoso você Gravar E se arrumar E fazer tudo o que que quer fazer Num quarto onde você tá feliz, sabe? Entendem o que eu tô falando? Eu detesto aquela porta marrom Eu detesto aquela cômoda marrom Então eu vou reformar tudo Tudo, tudo, tudo Então vai ser assim Um processo lento Mas que eu quero mostrar tudo pra vocês E compartilhar com vocês as dicas Gente, isso aqui, ó Sabe o que que é isso aqui? Isso aqui é cabelo ruim, né? Claro Mas isso aqui é shampoo bomba Esses cabelinhos aqui são cabelos novos Que crescem E ficam assim Enfim Então eu vou compartilhar tudo com vocês Vou pedir sugestões também pra vocês O que que vocês acham Dos papéis de parede que eu tô escolhendo Eu vou comprar no site papel de parede mesmo Não sei se vocês já ouviram falar Eu ia colocar tecido na parede Mas o tecido Eu tô meio na dúvida Na verdade ainda Se eu compro tecido Ou se eu compro papel de parede Vocês viram que eu sou uma pessoa muito indecisa, né? Vocês já me conhecem Uma hora eu falo uma coisa Outra hora eu falo outra coisa Enfim O papel de parede Ele Eu achei exatamente da cor que eu quero Eu quero azul Tiffany e rosa Com esses dois tons assim Eu quero azul e rosa Porque são as duas cores que eu acho que fica fofo, sabe? E Eu achei nesse site Eu achei exatamente o papel de parede que eu quero Então eu vou mostrar aqui pra vocês Tá? Pera aí Olhem só Eu tô na dúvida Entre esse papel Que é esse aqui, ó Então ele fica Deixa eu pegar uma foto aqui, ó Esse tom aqui, tá vendo? Então ele tem o fundo cinza As flores são rosas E um pouquinho de azul, ó Bem bonito Bem bonito mesmo Gostei demais Aí aqui vem a metragem Tudo certinho Quando eu comprar Se eu comprar Eu vou explicar pra vocês mais ou menos E eu achei que tá num preço legal, ó Tá R$47,60 O mais fininho Assim, o rolinho mais fino Enfim Tô em dúvida Entre esse e esse tom aqui, ó Que é o que tá aqui nesse Fundo aqui deles Porque eles também tem esse tom aqui De papel de parede Que o fundo é azul Com as folhas verdes, ó Com as folhas verdes E rosa, tá vendo? Então eu tô meio na dúvida Eu acho que eu vou acabar ficando com esse aqui mesmo Porque esse aqui é É branco o fundo, né? Então eu não sei Tô meio na dúvida ainda A outra dúvida é Papel de parede ou tecido Gente, deixa eu falar pra vocês O tecido Pra quem mora de aluguel Como eu moro, é muito mais prático Digamos assim? Porque o papel de parede Fita 3M O que que vai acontecer? Eu vou colar A fita 3M Até quem gravou um vídeo E postou, acho que ontem Foi a Boca Rosa Foi a Bianca A Bianca Andrade Acho que é Bianca Andrade, né gente? Nossa, fugiu o sobrenome dela A Bia, enfim A Bia, ela postou um vídeo Mostrando com a fita 3M E eu já ia fazer assim E eu achei assim Muito mais prático Porque como eu moro de aluguel Depois eu tiro o tecido Arranco dali Se eu for pra outra casa Alguma coisa assim Eu vou usar o mesmo tecido Então o valor vai ficar Muito igual Com o preço que eu achei Daquele tecido Daquele papel de parede Gente, tá ficando confuso? Espero que não Aquele papel de parede Tá quase o mesmo valor Do tecido que eu encontrei Aqui em Londrina, tá? Vai ficar R$120 Ficou R$120 Pra fazer uma parede só E mais R$20 de frete Então tipo, vai ficar R$140 R$150 O papel de parede Se eu comprar o tecido Vai ficar R$20 mais barato Porque eu não vou pagar frete Eu vou na loja Vou comprar e tudo mais Enfim É isso, gente Deixem sugestões aqui embaixo O que vocês acham Que eu devo fazer Papel de parede Quem já teve experiência Papel de parede Ou tecido Eu tô muito na dúvida Mas eu quero começar a arrumar logo Vocês viram que eu comprei o espelho Então aquele espelho ali Eu vou colocar Lá também Vou colocar uma bancada de gesso Que eu ganhei do meu cunhado A gente vai pôr lá também Uma bancada branca Aqueles móveis que tem lá Também É... Eu vou colocar... Eu vou pintar eles todos Então eu vou Tipo, reformar eles todos Vou reformar esse criado mudo Vai ser assim Dois... Eu vou tentar arrumar dois ambientes Aqui da minha casa Assim, super rápido Porque eu quero muito, 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 muito Arrumar o meu cantinho lá De gravar vídeos Antes eu comprar minha câmera Eu acho que eu vou comprar minha câmera Mês que vem Já se Deus quiser Eu já compro minha câmera Porém o dólar tá muito alto Gente, muito alto Por um lado é bom Porque eu recebo em dólar Aqui do canal E por um lado é ruim Porque eu vou buscar talvez no Paraguai A minha câmera Ou... Não, não sei Vou pedir pra alguém trazer Sei lá E o dólar tá alto Então tudo tá, tipo, subindo, né Enfim, gente É isso Eu vou continuar aqui editando os vídeos Se tiver mais alguma coisa legal Alguma coisa interessante Aí eu mostro pra vocês Beleza? E eu tô horrível, gente Meu Deus do céu Como eu odeio ficar desse jeito Mas hoje eu vou ficar Aqui, ó Embaixo das cobertas Tão vendo essa cara De alegria De felicidade Tchá, 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 tchá Só me vou falar, gente Correio acabou De deixar o pacote aqui pra mim Dancinha Dancinha Parei Vou abrir aqui com vocês, gente Tô aqui limpando a minha casa Tá vendo como Deus é bom? A gente tem que, assim Fazer nossas coisas, entendeu? Nossas obrigações Porque daí as coisas vão acontecendo Estou aqui no Marlerê, ó Separei as roupas por cor Lixo lá, ó Porque eu tô limpando a casa Já dei uma ajeitada na louça Lavei até a roupa na mão Hoje, véi Cês tão dizendo? Ai, Deus é bom demais Vou abrir aqui Com você Não, cês não tão entendendo, mano É do AliExpress E pelo que eu estou sentindo É o meu kit Selfie Eu achei que fosse o meu tripé Mas só tem um negocinho aqui, ó Vamos ver, vamos ver Gente, eu não consigo abrir com uma mão só Vou ter que pausar aqui Porque Eu ainda não tenho um tripé Ó, aqui tem uma coisa escrita 25 do 11 O que será que é isso? Será que foi o dia que eu comprei? Eu não lembro Ai, gente Ai, não abre Eu vou ter que rasgar Eu não quero rasgar Ai, meu Meu kit Selfie Cadê? 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 Gente Chegou meu kit selfie Mas esse não vem com controle Danada Danada, gente Eu paguei 8 reais Nesse kit Ai, que amassou Será que ele aumenta? Gente Eu vou tentar ver aqui Gente Mas vocês estão entendendo Isso aqui, ó Vai encaixar no meu No meu tripé grande Cara Pensando em uma pessoa feliz Não Vocês não fazem ideia Não Vocês não fazem ideia Ó Isso aqui vai encaixar no meu tripé grande E eu vou poder gravar várias vezes Pra vocês Porque isso aqui, ó Coloca o celular aqui Estão vendo? Ai, gente Ai, quanta emoção Deixa eu ver esse aqui Se eu consigo abrir Se ele aumenta Ai, ele aumenta, ó Ai, gente Olhem o tamanho do negócio Então ele encaixou aqui, ó E daí aqui dá pra você regular Pra você Fechar, abrir e tudo mais Ai, que massa E ele é enorme, ó Ele tem vários negocinhos Assim, ó Deixa eu pôr no chão E mostrar pra vocês Aqui abaixo, ó Tá vendo? Então ele é bem grandão Acho que ele tem mais de um metro, ó E deixa eu só mostrar pra vocês Que emoção Oi, gente Adivinha com quem eu tô filmando Com o meu Kit Self Com o meu monopode Bom, gente Tomei um banho Terminei de limpar a casa Tomei um banho E agora eu vou pentear o meu cabelo Com a mão direita, né Vou pentear o meu cabelo Porque Eu vou pra academia Então Esse é o meu look De hoje Uma calça super rosa E limpei todinha a casa, gente Já são 6h20 E hoje o Gustavo tem fisioterapia Então eu tenho que ir buscar ele correndo Pra ele poder ir pra fisio às 7h Ainda bem que é perto Mas ele tem que vir pra casa ainda E tomar um banho Né? Coitado, eu tava trabalhando até agora E eu também Acabei não editando o vídeo Só consegui editar um post agora há pouco Do vídeo de ontem De cuidados com a pele De noite E eu tô olhando ali, ó Porque ali tá o meu Espelhinho Gente, dá uma olhada No tanto de roupa que eu tirei Tão vendo aquela sacola ali Cheia de roupa? É roupa que eu tirei do meu guarda-roupa Pra vender Doar Algumas peças é pra doar E outras peças estão muito novas Vou ver se eu consigo vender Se eu não conseguir vender Eu dou também, não tem problema Bom, é isso, gente Deixa eu ir buscar o Gustavo agora correndo Meu cabelo tá mega molhado E eu vou assim Com essa cara lavada mesmo Pra academia Assustando todo mundo Ai, gente Adorei meu tripé Aquela hora que eu mostrei pra vocês A minha empolgação Fiquei mais ou menos uma hora Namorando esse tripé Tripé não, gente Esse kit selfie Uh! Muito legal, muito legal Bom, é isso, amores Eu vou lá então buscar o Gustavo correndo Um beijo Até daqui a pouco Fui na academia Voltei, gente E meu amor fez janta hoje Ele fez Bife parmegiana Sem queijo, né amor? Ele esqueceu de comprar Mas, gente Tá tão Com uma cara tão, tão boa Que eu acho que não precisa nem de De queijo Olha só que delícia Fez suco de laranja Refrezinho dele E vamos comer Que eu tô morrendo de fome